Fala galera, estamos aqui no Paleopines para uma gameplay irada, jogando aqui pela primeira vez essa demonstração Lembrando novamente que a Steam está em um evento épico, ao qual vários jogos, incluindo o de dinossauros, estão sendo disponibilizados A gente já gravou o Grandin Prize, então confira aí caso você não tenha visto E agora estamos aqui com Paleopines, que consiste em basicamente um jogo de dinossauros ao qual a gente irá se aventurar em uma aventura épica Em busca de conhecimentos, amizades e claro, dinossauros Vamos lá então, eu basicamente só joguei o início E só para reforçar, já que se trata de uma demo, algumas coisas podem ser modificadas ou estão incompletas Então eu peço a paciência de vocês e bora se divertir, vamos lá Basicamente aqui é onde a gente irá criar o nosso personagem Eu vou fazer algumas alterações aqui e aí já começamos a nossa gameplay épica Vambora! Aí, chegando na nossa casinha e já temos o nosso animalzinho, nosso dinossaurinho de estimação E vambora né, já começar Aí, chegamos, Paleopines Ah, Lucky, é exatamente como eu pensava Bom, talvez não exatamente, quer dizer, está meio derrubada Mas, é, tem razão Lucky, vamos fazer dar certo Relaxa cara, relaxa Estamos aqui agora na fase de tutorial Então a gente terá as mecânicas aqui reveladas Temos que desmontar, né, apertando com o botão direito do mouse Ufa, foi um longo dia, mas conseguimos Bom trabalho, Lucky E agora a gente pode acariciar a menina Nada que uns tapinha na cabeça não resolva Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bom, o que você achou, Lucky? Parece que gostou É, parece conchegante Igual o seu cantinho do sono antigo Olha, tem até uma pedra do sonho ali Ó, já temos uma informação legal, né Aquilo ali é uma pedra do sonho Seja lá do que significa isso Falando em cantinho do sono Hora de encontrar o meu Boa noite Tá, vamos dar uma explorada aqui Provavelmente ele deve estar falando dessa casa aqui, ó Nosso personagem deve morar aqui Ou deve ter chegado aqui justamente pra começar a morar, né Hum, alguma coisa caiu na frente da escada Talvez a Lucky possa ajudar Vamos voltar aqui pro nosso parinha E aí, jovem? Desculpa, Lucky Sei que está cansada Mas preciso da sua ajuda para eu poder dormir também Prometo que vai ser rápido aqui, Lucky Calma aí Vamos dar uns tapinha aqui, né E agora a gente monta Vamos lá, é bem rápido Será que ela vai puxar aqui? Vamos lá Vai, Lucky Ajuda aí Claramente uma coisa que a gente poderia fazer com as nossas mãos Mas tudo bem Agora eu vou levá-la aqui Pronto Pode descansar em paz E agora nós podemos já ir dormir Vou correndo aqui já a toda velocidade E descansar Aproxime-se da escada e pressione o mouse para ir para a cama Ok E bora dormir Amanheceu agora, maravilha Agora quanto ao café Ora, ora Olá, que surpresa Ih, chegou uma galera aqui, ó Um Street to Meal e um Raptor ali, pelo que parece Caraca Oh, está vendo, Owen? Às vezes você só tem que seguir o rastro Para ver aonde vai te levar Pelas minhas gengivas Mari Está vendo isso? Sim Mas juro que meus olhos estão me enganando É um Parasaurolophus de verdade? É sim O nome dela é Lucky Eu já vou apresentar, né? É o nome dela é Lucky Ó, que coisa linda Eu espero que você não tenha vindo a Paleo Pines À procura de rebanhos de Parasaurolophus Galopando pelas colinas Ué, por que será? Calma, calma Eles estão por aí, não é? Pelo menos achamos que estão Você viu os rastros? Claro Mas foi o que eu vi até hoje Eles aparecem de tempos em tempos Então devem estar em algum lugar por aqui Imagine só Um Parasaurolophus de verdade Bem aqui no vale Verdejante Peraí Você está pensando mesmo em se mudar para cá, não é? Vou falar sim Sim Peraí, peraí Que eu acho que eu entendi O que eles vieram fazer aqui Basicamente eles vieram Parabenizar a gente, né? Pela mudança Mas também alertar Já que temos uma parinha Então eles ficaram preocupados Já que a manada de Parasaurolophus Que existia aqui Desapareceu Ou foi extinta Ou foram para algum outro local Que eles não conhecem Então eles vieram alertar, né? A gente Bom, já vão se despedir aqui E é isso aí, né? Agora a gente continua A arrumar a nossa casa E explorar E também, de repente Descobrir O que aconteceu com os Parasaurolophus Temos aqui o nosso diário então Vamos ver Tá, a gente pode Pelo que parece Plantar também O que é interessante Temos algumas missões aqui Tá, colete comida no concho do Lucky Visite a Praça Seixo Compre comida de herbívoro E fale com Marlow Ó, tem um enigma aqui Dos Parasaurolophus Encontre os Parasaurolophus E pergunte a Owen Sobre os Parasaurolophus E aqui embaixo A gente já conheceu Alguns moradores Por enquanto, dois Temos também as datas O que é bem interessante Legal que eles dividiram Por Triássico e Jurássico Talvez tenha o Cretáceo No próximo Acho que tem E tem mesmo, galera Olha só Depois a gente volta Para o Triássico e Jurássico E assim sucessivamente Bem interessante Ai, olha que legal A gente tem aqui no curral Apenas a Lucky Então significa que a gente pode Conseguir outros dinossauros Para morarem com a gente E temos uma informação importante Aqui do nosso lado Pelo que parece A nossa Parasaurolophus Ela é rara Eu só não sei Se está se referindo A cor azul celeste Ou se é em relação A espécie Parasaurolophus Fica aí o questionamento Ok, então o nosso primeiro objetivo Aqui é dar comida Para a Lucky Então vamos lá, né Ela já correu para lá Beleza Estou indo aí, Lucky Chegando aqui Pressione o mouse Para usar o coxo Ok Aí, agora a gente coloca Pelo que parece A comida E perfeito Ela já está se alimentando Aqui Missão já Bem sucedida Muito bom Perfeito Aqui Então Voltamos agora Para dar uma exploradinha Aqui em volta Do nosso terreno Porque eu ainda Não consegui fazer isso E pelo que parece Já olhando assim Meio que por cima A gente pode Expandir a área Tanto que tem Essa passagem aqui E eu acho que eu tinha visto Uma aqui atrás Deixa eu dar uma olhadinha Ali Tem algumas pedras aqui De repente a gente pode Deixar essa área Muito maior E comportar vários tipos De dinossauros O que é muito legal Tem uma caixa aqui De correio Vamos ver A caixa de correio Está vazia É, faz sentido Visto que a gente Se mudou agora, né? Ó, ela passou correndo aqui Está se divertindo Beleza E eu acho que a gente Já pode continuar Aqui a nossa exploração Porque temos que ir Para a cidade De Páleo E claro Ir na Praça Seixo Vamos lá então Já vou me aproximar aqui Bora Lucky Vamos dar aquela passeadinha É isso aí Vambora Acelerar aqui Pegar a velocidade E foi E acabamos de chegar Aqui no Vale Verdejante Já estou vendo Alguns estiracossauros Aqui do nosso lado Ali pelo que parece Tem uma pedra do sonho Eu acho que é Bom Interessante galera Eu acho que dá Para a gente Dar uma exploradinha Aqui Vamos descer Para conversar Com estes estiracossauros Chega aqui Estiracossauro Calma aí Peraí Peraí Calma aí Vem conversar Jovem Vem aqui Esse aqui Nossa Eles estão fugindo Da gente Isso aí Parinha Conversa com eles Vai Lucky Muito bem Tentou Eu sei que você Tentou conversar Olha só Ah Eles chegam perto E saem correndo Olha só Passou por nós Aqui É Eu acho que Pelo que parece Eles não querem Conversa com a gente Bom Vamos continuar Aqui a nossa Exploração E a gente Já tem aqui O mini mapa E eu já estou vendo Que a cidade Está bem próxima Da gente Podemos chegar Até lá Para depois Começar a explorar De fato Vamos lá Então É bem aqui perto É depois dessa ponte Aliás É bem ali Vamos lá É legal É legal que a gente Pode explorar Vamos ver o que mais Tem aqui em volta Já temos Alguns Picitacossauros Que bonitinhos Será que esses aqui A gente consegue Chegar perto Ó Saem correndo também Todo mundo tem medo Da gente Eu acho que é essa cara Meio violenta Nossa Isso é bonito Não faz É De repente Eu preciso aqui De algum equipamento Ou algum Não sei Alguma fruta Algum alimento Para tentar atrair Esses dinossauros E assim De repente Domesticá-los Né Pode ser Ó Temos um cara aqui Ó Já cheguei botando moral Então Então Não fique aqui De bobeira Venha Para se apresentar Ah Você é o Biquinho Que se mudou Para o rancho velho Espero que goste De paleopines Finalmente Esse lugar Precisa de uma capinada Como Um O aerossauro Precisa de Melancia Tá bom Meu nome É Agami Mas todo mundo Aqui me chama De vó Você deve estar Procurando a praça Seixo Aí Basicamente Ela quer Mostrar pra gente A cidade Depois de muito Bate-boca A cidade Foi apresentada Para a gente Ela basicamente Falou O que servia Cada coisa E agora A gente pode Explorar um pouquinho Ganhamos aqui Aparentemente 50 conchas Mas a gente já tinha Né 200 Devido a gente Ter chegado no rancho E as que a gente Tinha mesmo Então Completamos agora Com 250 A gente pode Dar uma explorada Se eu não me engano A próxima Missão é Comprar comida Para herbívoro A gente já falou Com o Marlon E já Fomos apresentados Para a praça Beleza A gente compra aqui Com quem será Será que Com esse cara Não Esse aqui é o Marlon O nome é Corlan Se eu não me engano Será que é esse Vamos ver É Corlan aqui Comprar comida Vender O que vai ser hoje Eu vou Negociar Né Vamos ver Comida Herbívoro Essa aqui Ainda bem Que é apenas duas Eu vou pegar várias Para a gente já Não se preocupar Vou deixar com 15 Tá bom Pronto Temos 15 agora Não precisamos Se preocupar com alimento O que é isso aqui Um ovo Ah não é batata Caraca Eu achei que era um ovo Vamos ver essa batata Ó Modesta Versátil Deliciosa O melhor De todos os legumes E aqui Jantar dos amigos Carnívoros E aqui nós temos Moda funcional Para uma ajudante feliz É uma cela Né Mas Mas infelizmente A gente não tem Muito dinheiro Para isso Pelo que eu estou vendo Aqui só falta agora Voltar para o rancho E também A gente pode falar Com mais um morador Vamos ver esse aqui Vamos dar um oi para ela Ô Volta aqui Vou falar com essa guria Então Opa Não tenho nadinha Para fazer Conversa comigo Horas Na real Acho que eu tenho que procurar Mais um mercador Aqui tem uma biblioteca Será que tem alguém? Não tem ninguém Vamos subindo aqui Essa cidade Pelo que dá para ver Não é muito grande A gente explora aqui Rapidamente ela Olha Tem algumas coisas aqui Interessantes Vamos ver Vou fazer um macarrão comum À noite Falta alguns ingredientes Pode me ajudar Ah Aqui são algumas missões Que a gente pode fazer E ganhar De repente Algumas conchas E também Fortalecer a amizade Olha só Duzentas e trinta conchas Alguém viu isso aqui? Acho que perdi Na ponte da corda do vale Vou aceitar essa aqui Será que eu posso aceitar todos? É um chapéu Que ele está procurando Preciso de dois O quanto antes Procure-se fibra Entregue um caderno Vou ficar só com aquela Por enquanto Eu acho que eu saio Aqui da cidade Oh Russell Espere O que foi cara? Manda um papo Faz anos que não vou Ao rancho velho Mas Bom Digamos que está precisando De uma Recalchutada É isso Não quero me gabar Mas recalchutada É meio que minha especialidade aqui Posso acompanhar você até lá E ver se tem alguma manutenção Tudo bem? Depois de muito bate-boca Ó Voltamos pro rancho agora Colete algumas estacas De cerca velha Tá bom Deve ser isso aqui Beleza? Precisamos de quatro Pelo que eu vi Onde é que tem mais? Aqui pro meio? Ali ó Tô vendo Perfeito Pegamos aqui E pegamos aqui Agora a gente volta E fala com o cara Eu acho Vamos ver Aí ó Pronto Isso deve bastar Vem até aqui E veja se consegue tirar Uma dessas estacas Que achou Tá Use o equipamento Beleza E agora? O que eu faço? Ah Olha que interessante Por que não começamos por aqui? Com esse pedregulho Ok Aqui ó Beleza Beleza E beleza Aí ó Muito fácil Mas primeiro a gente tem que remover a estaca Aí Pronto Perfeito galera Aí Nossa missão foi concluída Aí Lucky Toma Muito bom Eu acho que dá pra gente dar uma exploradinha Porque precisamos encontrar os Parasaurolophus Ok Eu já estou subindo agora essa estrada aqui na frente Eu pretendo ir pela direita E depois a gente vai pela esquerda Pra tentar uma exploração maior Mas por enquanto a gente vai indo por aqui né Vamos lá Não estou vendo nenhum tipo de dinossauro aqui em volta Está bem desértico Mas vou avançando aqui na cautela Ali na frente eu estou vendo que tem algumas cabanas Algumas casas Tá A gente vai aqui pela direita primeiro E depois volta Olha só Tem uma casinha aqui Eu acho que é daquela nossa vizinha E realmente de fato Na verdade é o vizinho É aquele que tem Um galimimos Ou ornitomimos Eu não sei exatamente qual tipo de dinossauro é esse Mas parece bastante um galimimos Enfim Vamos deixar ele aí Porque o nosso objetivo é tentar Encontrar os Parasaurolophus Eu também não sei se na verdade A gente precisa avançar a história mais Para encontrá-los Mas vamos indo aqui Ok Opa Olha só ali ó Caraca Temos alguns Estegossauros Pelo menos parece que são Estegossauros Eu só não reconheço essa placa aí Tá meio estranha Oh Olha só ali ó Coritossauros galera Caraca É uma família Nossa muito maneiro E eu acho que são Coritossauros Por causa dessa Pretuberância aí na cabeça Olha só Tá vindo mais aqui Caraca Tem uma mega manada Tem um laguinho aqui também Olha que bonitinho Essa aqui tá assustada Calma Coritinho Eu sou do bem Eu tô aqui pra ajudar vocês Resolver mistérios Quase um Scooby Doo Aqui temos alguns Paxefalossauros E infelizmente está bloqueada aqui A nossa passagem Então a gente não pode avançar O que eu imaginei né De repente a gente realmente precise Avançar a história Para poder continuar A nossa procura Ó Tem alguns equipamentos aqui Talvez alguém esteja estudando Estes dinossauros O que é muito interessante Vamos descer aqui agora Vamos lá E agora eu vou pro caminho da esquerda Já que infelizmente está bloqueado Aqui para nós O caminho da direita Então vambora Acabei de ultrapassar aqui a ponte Já estou pegando o caminho da esquerda Para uma maior exploração E aqui na frente Eu já tô vendo alguns Strutium Mimos Olha só que legal Estão gritando aqui pra gente Mas acredito que eles irão correr Assim que a gente chegar perto Porque eles estão bem assustados Pelo que parece Com a gente Com a nossa presença né No caso Ó Estão correndo pra lá e pra cá Beleza Vamos seguindo por aqui Deixa eu ver Tá Eu tô bem próximo A floresta Eu acho que se eu adentrar mais ainda Talvez a gente consiga encontrar Algum rastro Ah Não Pessoal Olha só Está bloqueada também É De fato A gente vai ter que avançar Aqui na história Mas a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu tenho que fazer algumas missões Como por exemplo Aquela do chapéu Eu também tenho que encontrar Esses parinhas Mas eu espero que vocês tenham gostado Realmente Então a gente vai ficando por aqui Não se esqueça aí De deixar o seu like E aqui nós estamos apenas para demonstrar Claro que Assim que o jogo for lançado De fato A gente completa Que se vocês quiserem A campanha toda Então é isso Valeu Até mais E tchau E deixa aqui nos comentários Caso você tenha gostado E eu vou deixar no tópico fixo O link Para o jogo na Steam Ok? Fui Até mais E tchau E tchau